Instalar o Redshift no Linux. Bom, instalar, utilizar, pra que serve, que que é isso? Beleza, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Então vou compartilhar aqui um programinha, que eu não costumo, na verdade, inicialmente, há um tempo atrás, eu não gostava muito de utilizar ele, mas, porém, contudo, nós vamos mudando no decorrer do tempo. Esse programa é um programa que ele faz, ele vai mudar aqui a cor da tela, à noite, principalmente. Hoje em dia eu não sei se é possível usar esse programa, porque tem uma inteligência própria dele aqui, que eu já vou compartilhar. Então, o que é um programa? É um programa que chega a... É um programa? Eu ia falar que chega à noite e ele funciona. Ah, beleza. É um programa lunático, né? Só funciona de noite. É um morcego. Esse programa é um programa que ele vai mudar a cor da tela, de uma maneira que não force tanto a vista, pra quem lê muito no computador, ou então, sei lá, não quer forçar. Acho que é principalmente pra quem lê bastante na tela, no computador. É bom pra relaxar, não forçar tanto a vista. Então, esse é o objetivo do programa. O que ele vai fazer aqui? Ele vai alterar a cor, ele altera a temperatura da cor. Ela fica um pouco mais escura, meio avermelhada. Eu fiz um teste essa semana com ele e eu achei bom, foi relaxante. Porque a tela, às vezes, é meio clara aqui. Tanto que a minha webcam tá pegando aqui a gravação do vídeo, né? Essa luz, a iluminação que tá pegando aqui, é tudo na minha tela que tá batendo na minha cara. Então, não precisa dizer que a pessoa usa aquelas luzes, né? Do lado, assim, pra iluminar. Por exemplo, se eu pegar e mudar aqui... Ah, pra quem acompanha os vídeos aqui no canal, já vê, né? Quando eu mudo a tela aqui, escurece a minha cara. Às vezes, clareia, clareia até demais. Enfim. Então, o que ele faz aqui? Ele vai escurecer, esse programa vai escurecer a tela aqui, tá? Esse programa, eu acho que não tem segredo pra instalar. Eu acredito que ele tá na maioria dos sistemas, aí tá disponível no próprio repositório do sistema. O nome dele é Redshift. Vou abrir aqui um programa só como um exemplo. Vou abrir o Synaptic aqui, que é um programa que tem aí pra Debian e seus derivados, Ubuntu. Então, abrindo aqui o gerenciador de pasta, pode ser o gerenciador de programas aí do seu sistema. É só procurar aí por Redshift, dá um Enter. Aqui, tá instalado, tá? Então, como eu tô usando aqui o sistema, um detalhe que eu percebi aqui, né? Aqui tá o sistema Redshift e aqui Redshift GTK. Inicialmente, eu instalei ele pelo terminal, não abri aqui o Synaptic, né? Então, o que acontece? Recomendo aí, se você estiver no Fedora, por exemplo, Você vai digitar DNF Install Redshift, né? Mas, antes de instalar, procure aí. Se você tá usando uma interface gráfica GTK, como no caso, o Cinnamon, ou o Bud, o Gnome, né? O que que eu recomendo? Você instalar essa versão aqui, ó, GTK. Você pode instalar os dois, né? No meu caso, inicialmente, eu instalei esse pelo terminal. Mas tem esse Redshift GTK. Porque quando eu instalei esse só, não funcionou. Aí eu instalei o GTK, aí ele apareceu aqui no meu menu. Não é que não funcionou, ele nem apareceu aqui no meu menu pra eu poder acionar ele. Tá? Então, é isso. Quando você for instalar, você usa o Cinnamon, né? Alguma interface GTK, instala. Pode instalar os dois aqui, acho que não tem problema. É o que ele faz aqui? Ele ajusta a temperatura da cor do seu, da sua tela aí. Beleza? Ah, na verdade, eu acho que ele até tava instalado. Só que, acho que era uma versão que funcionava só pelo terminal. Aqui, ó. Aqui ele tem uma interface. É uma versão com interface. Talvez seja isso. Enfim, então, pra instalar ele é bem simples. Só procurar ele no seu gerenciador de programas. Aí, então, eu venho aqui em acessórios. Ele costuma ficar aqui, né? Aqui, ó. Redshift. Vou abrir ele. Quando você abre, aqui na minha versão ele vem aqui pra... Olha, já tá... Não sei se... Não sei se meu vídeo, minha captura, o programa de gravação de tela vai capturar aqui a mudança. Mas, ó. Eu abri ele, ele já... A tela aqui já tá meio avermelhada. E aqui tá o programa. Ele vem aqui na barra de tarefas. Aí, dependendo da interface que você estiver utilizando, não sei se ele vai aparecer, né? Tem algumas interfaces ou gerenciadores de janelas que não aparece o programa aqui nessa barra, né? Mas, geralmente, já vai aparecer, tá? Então, aí ele aparece aqui e ele já tá ativado, né? Se eu desativar, a tela vai... Aí, ó. Clareou novamente. Eu não sei se vai pegar aí meu gravador de tela. Tá? Então, eu vou ativar ele novamente. Fica me dar uma avermelhada e tal. Eu acho que você vai perceber melhor se vai relaxar ou não. É lendo, né? Eu acho que eu achei... Ficou agradável. Né? Nessa... Nessa... Textura de cor, não sei. Descrever a palavra correta. Certo? Aí, tem mais algumas opções aqui. Suspender 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Iniciar automaticamente com o sistema. E aqui, estatísticas. O que ele vai mostrar aqui? Ativado. Localização. Temperatura de cores, 4.500K. Eu já... Teve uma vez que eu liguei ele aqui. Ele tava em 6.500K, mas tava de dia. Aqui, ó. Período. De noite. Né? Vou fechar. Então, agora de noite, ele diminuiu, eu acho. Né? Então, de dia, tava 6.500. Sei lá. Então, mas tá ativado, tá funcionando aqui. Ok? Então, esse é o sistema. O programa. Mas é uma curiosidade que eu vi aqui, que eu... De dia, eu ativei ele. E eu queria ativar. Falei, ah, e se eu quero ler ele com uma... Com a tela já, mas, né? Com o efeito do head shift. Meu, você acredita que não? Não. Ele não ativa? Ele não ativa. Só de noite ele ativa. Eu falei, o programa tá quebrado? Não tá quebrado. É aquele dia ele não ativa. Mas eu falei, então tá. Então, eu vim aqui no relógio. Tem a opção aqui no calendário do sistema, né? Que aqui nas opções, aqui date e hora. Aí, eu mudei a hora. Vim aqui e mudei a hora. Era de manhã. Ah, hora do almoço, sei lá. E aí, eu mudei aqui. Era hora do almoço. Aí, eu mudei pra meia-noite. Ah, eu adiantei umas 12 horas aí. Podia colocar 8 horas da noite, né? Agora, 7 e meia da noite já tá funcionando. E, mas mesmo mudando pra um horário de noite, ele não ativou. Não ativou. E é engraçado que aqui no sistema, assim, eu mudei aqui, né? Deu um ok, tal. Mas ele até mudou, mas depois de algum tempo ele voltou pra hora normal. Acho que como tá online, ele reconhece e volta normal. Enfim. Falei, tá bom. Então, com o horário ele não funciona. Então, eu falei, tá bom. Eu tô aqui no Brasil, né? Falei, vamos mudar pra Austrália. Que na Austrália, acho que é umas 12 horas de diferença. Ah, não. Lá é 8 horas da manhã. 8 e meia da manhã. Podia mudar pro Japão, né? Cadê o Japão? Japão? É, Japão. Japão é uma ilha pequena aqui, né? Difícil achar. Então, ó. Dá 12 horas de diferença. Aquilo lá já é 7 e meia da manhã. Se eu mudar aqui, será que, ó. Mesmo mudando aqui o fuso horário, o programa não ativou. Agora, vou mudar. Ele tá ligado, né? Vou mudar como se estivesse no Japão de manhãzinha. Tá, beleza. Então, na verdade, eu mudei aqui, né? E vou fechar. Aí. Só que ele continua ativado. Entende? Por quê? Ele, não sei. Só se eu reiniciar o sistema com esse fuso horário, eu não fiz o teste, né? Aí, pra ver se ele funciona. Mas, então, esse programa só funciona... De noite. Se eu quiser ativar ele de dia, pelo que eu vi aqui, eu não consigo ativar. Tá? Eu deixei o fuso horário aqui da Japão, né? Mas, ó. Então, eu tô com a versão dele aqui no VirtualBox. Vamos ver se aqui no VirtualBox ele vai pegar. Mas, eu vou desativar ele aqui, na minha máquina física. Tá. Voltou a imagem. Agora que ela ligou. A questão dessa imagem, eu acho ela meio depressiva, sabe? Não sei. Dá um efeito meio bad. Bad. Sei lá. Coisa estranha. Agora voltou a imagem e ficou mais animada. Olha como que as cores afetam o nosso emocional. Pelo menos o meu, né? Cada louco com as suas doideiras. Mas afeta... Até dizem que em países mais frios, as pessoas tendem a ser mais depressivas, né? Lugares nublados, assim. O sol, a luz, ela dá um ânimo, né? Pra gente. Muda nosso psicológico, né? Acredito eu. Faz só um pouquinho que eu fiquei aqui no modo vermelho. O negócio eu fiquei meio estranho. Acho que é por isso que um tempo atrás eu não gostava de utilizar. Mas na hora que tá lendo, acho que pode abrir uma exceção aí, né? Cada um e cada um. Mas ó, então eu tô aqui na máquina virtual. Vou tentar ligar ele e ver se ele vai funcionar aqui. Mas por que mesmo que eu ia ligar ele na máquina virtual? Não lembro agora por que eu ia ligar ele aqui. Ah, vou pegar ele aqui. A Redshift. Aqui, ah, aqui eu já deixei no fuso horário diferente. Aqui tá 8h30 da manhã. Tá, liguei ele. Tá ativo. Ah, mas ó. Ah, tá. Pra ver se na máquina virtual ele, a máquina física pega. Então, uma outra questão também. Quando tá na máquina virtual, não há necessidade dele, né? Porque se você quer ativar isso, você ativa na máquina física. E na máquina física já vai atingir a máquina virtual. Tá? Então na máquina virtual não dá pra... Não ativo aqui. Ah, não sei o que. Se eu vou mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. O fuso horário tá de manhã, né? Deixa eu ver aqui. Vou mudar o fuso horário. Ah, então vou fazer umas coisas aqui que não tem necessidade, né? Só uma curiosidade. Mas ó. Ah, aqui eu já deixei em Austrália, né? Vamos voltar aqui pro Brasil. Vou mudar aqui. Eu tô região América-São Paulo. Beleza. Mudei. Tá, agora tá de noite. Então eu venho aqui. Venho reiniciar o sistema. Vamos ver se ele vai... Ativar aqui pelo VirtualBox. Ele não escurece só o VirtualBox. Somente a tela do VirtualBox, né? Então, esse aqui é um programa que... Então, algumas coisas... Umas características que eu percebi aqui. Ele só funciona de noite. Ele ativa de noite, né? Na verdade, ele tá funcionando. Mas ele vai ativar de noite. E no VirtualBox, não tem necessidade de instalar ele. Porque você não vai perceber diferença nenhuma. A não ser pra testar, ver se ele instala ou não. Tá? Aqui, ó. Atualizei o sistema. Ele tá com os horários do Brasil. Eu vou abrir aqui o programa. Vamos ver se ele vai escurecer aqui no VirtualBox. Mas... Não, isso daqui acho que é uma propriedade... Somente da máquina física. Ou não. Pera aí. Deixa eu mudar aqui. Visualizar... Modo Esclonado. Deixa eu ver. Vamos ver se ele alterou aqui. Vou até abrir o gerenciador de pastas. Pra dar um contraste aqui. Ele tá ativado. Vou desativar. Não dá. Não dá diferença nenhuma. Tá? Agora, se eu ativar aqui na minha máquina física... Agora, pegou. Eu não sei se a minha gravação vai pegar aí. Beleza? Então, a recomendação que eu faço aí. Se você quer um programa... Tem outros programas que fazem. Tem essa função. E talvez eu acho que dê pra você regular. Esse aqui não permite. Ele tem uma regulagem fixa, né? Mas tem alguns... Eu não me recordo o nome agora. Tem alguns outros programas que fazem isso. No entanto, eles permitem uma regulagem. Né? E se você utilizar esse programa. E você perceber que você tá ficando meio deprê. Desliga ele aí. Com cuidado, né? Porque ficar deprê não é bom. Beleza? Então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Então, próxima. Até mais. Tchau, tchau.